Música Gente, imagina você acordando Nessa janelinha aqui Tendo uma vista para este lugar aqui Olha o privilégio Que era morar neste castelo Música 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 Seadreams in blue Seadreams in blue Wait for you It's all she ever knew Música Música Aqui gente Já é então um localzinho Onde as pessoas podem vir fazer um lanche Aqui olha Tem locais para sentar Umas bancadas para comer aqui Deve de ter banheiro público também Para quem vem aí visitar Belmonte E não quiser comer no restaurante Dá para vir sentar aqui E fazer seu almoço aqui Tá vendo? Música Seadreams in blue Seadreams in blue Wait for you It's all she ever knew Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL